E o que ninguém consegue fazer essa bebê acordar pra almoçar? Filha! Vicky! Até na hora de almoçar, filha! Cabotou, tá que nem a mãe dela. Come, filhinha. Cadê a sua florzinha? Bom, né? O brócolis é muito bom. Joga pro pato, amor. Joga. Caiu. Não caiu no pato. Agora mais uma, filha. Pera aí, eu vou pegar mais aqui pra você jogar no pato, tá? Ela não jogou, tá? Ó, você tem mais um aí pra você jogar no pato. Joga! Joga um grandão aqui pro patão comer muito. Não, Vicky! É pro pato, filha! Eu tô com a mão aqui pro pato. Tchau! Tá bom! Tchau! Tchau! Abertura